Você não foi undido pra perder E nem tão pouco pra ficar assim As promessas que o Senhor te prometeu E jamais esquece os filhos seus Ele está ouvindo as suas orações No momento certo a resposta vem Lute sem retroceder Jesus está com você Faz de ti um campeão Ele te guarda, te livra dos laços No momento certo te dá um abraço e diz Filho eu estou aqui Olhe pra cima, contemple a vitória Sua recompensa está na glória Eu sei que você vai conseguir Não, não fica assim Não, não é o fim Você não está sozinho meu irmão Porque a vitória já está em suas mãos Ele está ouvindo as suas orações No momento certo a resposta vem Lute sem retroceder Jesus está com você Faz de ti um campeão Ele te guarda, te livra dos laços Ele te guarda, te livra dos laços No momento certo te dá um abraço e diz Filho eu estou aqui Filho eu estou aqui Olhe pra cima, contemple a vitória Sua recompensa está na glória Eu sei que você vai conseguir Não, não fica assim Não, não fica assim Não, não fica assim Não, não é o fim Você não está sozinho meu irmão Porque a vitória já está em suas mãos Você não está sozinho meu irmão Porque a vitória já está em suas mãos Eu sei que você vai conseguir Eu sei que você vai conseguir Eu sei que você vai conseguir